Nós vamos aprender a fazer essa rocha, muito louca né? Muito legal. Alguém sabe como é que faz? Me conta aqui. Então vamos lá, o que nós vamos precisar? Pastilhagem, tá? Nós vamos usar pastilhagem, não é com pasta americana, não dá certo com pasta americana, já testei, não dá, é com pastilhagem. Nina, pra que serve pastilhagem? Não usei pastilhagem. Pastilhagem serve pra gente fazer construções, vamos dizer assim. Então quando você quer fazer uma parede, quando você quer fazer, vamos imaginar aqui que a gente tem um bolo de unicórnio e a gente quer fazer um arco-íris caindo assim ó, imagina um arco-íris saindo, a gente faz com pastilhagem, né? Então toda essa parte de construção, você pode usar a pastilhagem, tá bom? Então vamos lá, peguei a pastilhagem, ó, aqui eu tenho 120 gramas, tá gente? Ó, 120 gramas. Inclusive vou até pegar mais um pouquinho, porque eu sou exagerada, eu gosto de uma rocha grande, tá? Então se você quiser tingir já com marronzinho, pode, pode, claro que você pode, tá? Então eu vou pegar aqui ó, a minha pastilhagem, vou pegar papel manteiga, precisa de papel manteiga? Sim, porque senão gruda. Vou pegar um pirex de vidro, ó, e vou colocar o meu papel manteiga aqui. Tem que deixar sobrando papel manteiga, tá? Não, pode colocar ele bem rústico mesmo, o legal dele é deixar ele desse jeitinho mesmo, tá bom? Vou colocar a minha pastilhagem aqui dentro, desse jeitinho e vou colocar no micro-ondas, beleza? Deixa eu colocar meu bolo aqui, ó. E vou colocar no micro-ondas. Ó, 30 segundos no micro-ondas. Vou tirar pra vocês verem, tá vendo? 30 segundos. Quase não fez nada, mas é importante que vocês coloquem esses primeiros 30 segundos. Agora, ó, ele começou a abrir, tá vendo? Meio que craquelar. Agora eu vou voltar pro micro-ondas e vou colocar mais 30 segundos, hein? Ó, 30 segundos. Eu coloquei. Ele já começou a abrir, ó. Ele começou a crescer, tá vendo? Quando você tira ele do micro-ondas e ele afunda, pode colocar ele de novo. No caso aqui, eu vou colocar. Só que no caso, eu vou colocar mais 15 segundos agora. Por quê? Porque senão você queima. Então, coloca 30 segundos. Coloca mais 30. Ele tem que crescer. Ele tem que abrir bastante, ó. Ela vai ficar... Ela fica desse jeito, ó. Tá? Ela vai ficar desse jeitinho aqui. Olha como ela abriu. Nós vamos deixar esfriar uns 3, 4 minutinhos aqui. E eu já vou mostrar pra vocês daqui a pouco de frio, tá? Olha que legal, ó. E tá quente. Dá pra ver a fumacinha saindo? Tá vendo? Ele todo craquelado, ó. Deixa eu pôr bem pertinho pra vocês aqui, ó. Beleza, Nina. E agora? Como é que eu faço? Agora a gente vai pintar, tá? Tem que esperar esfriar 100% pra pintar. Quais cores eu usei pra pintar? Amarelo, verde e marrom. Foram as cores que eu usei pra pintar, tá, gente? Ó, da Mix. Pó veludado amarelo da Mix. Pó veludado verde musgo. Da Mix também. E eu usei esse marrom da Lully Candy que inclusive tá acabando. Oh, meu Deus do céu. 50 pá um potinho desse, tá? Vou vir aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de marrom. Amarelo já tem, né? Que eu já usei. E vou colocar um pouquinho de verde. Beleza? No meu pratinho. Gente, vocês podem usar ele tanto dessa forma, ó. Quanto desse jeito, tá vendo? Do jeito que vocês quiserem usar. Como que eu vou fazer, ó? Deixa eu ver se dá pra mexer nesse. Ele tá... Eu vou fazer nesse porque ele tá quente, tá? Eu vou fazer nesse enquanto isso. Tá vendo que ele tá bem branquinho, ó? Eu venho aqui, ó. Com pó marrom. Eu vou misturando marrom com verde. E, ó. Vou pintando. Tá vendo? Não tem... Não tem crise. Aí, pega um pouco de verde. Bata um pouco de verde aqui. Bata um pouco de amarelo também. Tá? É tipo uma rocha mesmo com lodo, sabe, gente? Ó. E vai batendo devagarzinho. Nina, dá pra colocar qualquer coisa em cima? Dá. Ela fica dura, ó. Tá? Ela fica bem dura. Ah, inclusive eu tinha até esquecido. Se vocês forem colocar em cima do bolo e vocês forem ultrapassar o palito, né? Pra colocar ela dentro do bolo. O ideal é que vocês façam enquanto ela estiver mais ou menos morna, tá? Eu vou fazer com essa que tá quente. Mas ela vai quebrar um pouquinho, ó. Beleza. Fez. Foi. Tá? Vocês viram que dá pra ultrapassar o palito, ó? Beleza? Tá? Então vocês vão fazer a mesma coisa com o outro. Ó, já dá aqui, ó. Tá vendo? Tá morno ainda, mas ó. Ó. Vem pintando ela com pó bem macio. Tá morno o cacete. Tá quente essa merda. Tá queimando minha mão. Ó. E vem pintando ela. Beleza? Joia. Fácil. Gostaram da técnica? Galera do Face. Galera do YouTube. Gostaram da técnica? Curtiram? Gostaram da técnica? Tchau. 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 Obrigado.